Olá, boa noite, consultores. Estamos aqui juntos para mais um encontro na nossa quinta-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do como começar. Eu acho que todo mundo que tem interesse na consultoria passa por essa etapa, do como começar. Esse é o grande dilema de muitos profissionais que pensam na consultoria e muitas vezes desistem antes de começar a atuar, justamente porque não sabem como começar. E isso não é algo que a gente vai conseguir falar por completo, todos os passos, uma única aula. Então nós vamos dar uma introdução para a gente falando sobre isso em algumas aulas por aqui. Então é importante que você participe toda quinta-feira para que você não perca nenhum capítulo dessa história. Nós vamos tratar esse assunto com muita calma, com muita tranquilidade. Começar a atuar não é de qualquer jeito. A gente precisa de uma preparação, a gente precisa tomar alguns cuidados. E eu aprendi isso batendo muito a cabeça e eu não quero que aconteça o mesmo com você. Então participe das nossas aulas de quinta-feira e você vai entender todo esse passo aí para começar a atuar. Cada aula a gente vai falar de um assunto importante, de um tema importante para isso. Nas aulas anteriores, a gente começou o ano falando do quê? De planejamento estratégico para o seu ano. A gente tem que começar o ano pensando dessa maneira. A gente vai começar um novo caminhar, uma nova etapa da vida. E a gente precisa planejar isso para que a gente não tenha frustrações. Quando a gente planeja, a gente evita vários erros no meio do caminho. E sempre que a gente vai começar algo novo, seja um novo ano, um novo trabalho, uma nova faculdade, é importante a gente ter essa visão, essa mentalidade de planejar tudo, ter esse foco. É bastante importante isso. A gente já falou isso na nossa primeira aula do ano. Na segunda, a gente até traçou todo o planejamento. Eu fiz todo o planejamento com vocês. É importante ter essa visão, ter esse foco, tá? Para que eu tenha resultados diferentes, eu preciso fazer as coisas de um jeito diferente. Senão, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, adequar o seu caminhar, adequar as suas ações é muito importante para ter bons resultados, tá? Também falamos na aula da semana passada sobre tendências do mercado de consultoria. E por que eu tenho que saber de tendências, Mayara? Por que eu preciso estudar isso? O que isso vai contribuir à minha carreira como consultor? E eu tenho que dizer que tudo, tá? Para eu ser um bom consultor, para eu trazer boas estratégias, para eu fazer com que o meu cliente fique satisfeito com o meu trabalho, eu preciso entender o que o mercado está fazendo. Qual é o comportamento do consumidor? Para onde o mercado está indo? E eu fazer com que o meu cliente caminhe na mesma direção. Se eu levar o meu cliente para o caminho contrário, com certeza ele vai se frustrar, ele vai quebrar, porque eu não orientei ele, não aconselhei ele da maneira correta. E o papel do consultor é exatamente esse. O consultor é o conselheiro, é quem dá orientações, quem direciona um trabalho. Então, eu preciso ter uma visão ampla, eu tenho que entender o que o mercado está fazendo, para onde que ele está caminhando. Se eu não estudo tendência de mercado, infelizmente eu não vou saber fazer isso, né? A gente tem um crescimento bastante significativo no mercado de alimentação fora do lar. Em 2018 cresceu, teve um crescimento, né? No final de 2018, o que se analisou foi que houve um crescimento de 3,5% da alimentação fora do lar. E para atender essa demanda que está vindo tão acelerada, o serviço de alimentação precisa se adaptar. Então, eu tenho que entender a tendência para poder ajudar o meu cliente a fazer isso. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui. Eu quero que vocês tenham uma visão da consultoria muito mais ampla do que aquela que a gente aprende na faculdade, de modo super superficial. Isso quando falam na faculdade sobre esse assunto. O consultor de alimentos quer que você entenda a consultoria com todas as suas possibilidades. Eu percebo que os consultores ainda estão com uma cabeça muito fechada em relação à consultoria de alimentos. Quando se fala em consultoria de alimentos, se fala em manual, pop, boas práticas, vigilância sanitária, vocês vão perceber que existe um universo esperando vocês, um universo de possibilidades. Vocês estão perdendo dinheiro e oportunidades de crescimento profissional, de mudar completamente a sua carreira, porque você não está olhando para o lugar certo. E por isso que a gente precisa aprender a tendência de mercado, para saber olhar para a direção certa e oferecer para o cliente o serviço que ele realmente precisa, tá? Para quem está aqui a primeira vez, eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos. Eu sou autora desse livro, Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação. Atuo como consultora há 10 anos já. Então, tenho bastante história para te contar, bastante coisa para compartilhar com vocês. Já trabalhei em vários lugares, banquias, Coca-Cola, Petrobras, BR Mania. Tenho uma boa jornada aí para dividir com você. E no livro eu conto muito de tudo isso, de como comecei e como que é esse processo de consultoria. Quem quiser conhecer o livro, ele é um guia para você que quer começar também. Então, tá bom. Então, nós vamos começar a nossa aula agora sobre como começar a atuar como consultor de alimentos. Essas aulas serão aulas sequenciais, serão várias aulas sobre esse assunto. Então, fique comigo todas as aulas para vocês verem o conteúdo completo. Então, vamos lá. Consultoria de alimentos. Como começar? Por onde começar? Esse é o grande desafio, essa é a grande pergunta que surge quando a gente começa a pensar em consultoria de alimentos. E cada um pensa na consultoria em um momento da vida. Alguns porque se formaram, já curtiam muito a consultoria, já achavam interessante essa área e queriam atuar. Esse é o meu caso, tá? Desde a faculdade eu tinha interesse na consultoria, achava uma forma de atuação interessante, onde eu poderia trazer o que eu queria ensinar para o mundo de uma maneira maior, se eu estivesse em um lugar fixo. Então, eu entendi aqui, como consultora, eu poderia estar em vários lugares diferentes, né? Levando a minha mensagem, levando a transformação que a consultoria traz para vários estabelecimentos ao mesmo tempo. Então, essa era a minha visão, a minha cabeça naquela época. Então, a consultoria sempre chamou a atenção. Então, já queria fazer isso desde a faculdade. Tem pessoas que pensam na consultoria porque já atuam há muito tempo na área e acham que é o momento, então, de trabalhar por conta, ter o seu negócio, pensam em ter o seu horário, ter sua agenda. Então, a pessoa decide partir para a consultoria. Tem pessoas que vêm à consultoria com uma renda extra. Eu tenho emprego fixo e faço a consultoria nas minhas horas vagas para eu poder, então, complementar a minha renda, complementar o que eu recebo por mês. E também é super válido, quem deseja fazer isso pode fazer sem problema nenhum. Eu também já fiz isso por um tempo na minha carreira, tinha um trabalho fixo na área de alimentação, como gerente de lojas e era consultora também. Em todas as oportunidades que eu tinha de atuar como consultora, que era o que eu realmente queria, eu atuava como consultora, tá? Também tem aquela pessoa que está tentando se colocar no mercado de trabalho, se formou, ainda não arrumou emprego, já mandou currículo, e aí vê a consultoria como oportunidade de se colocar no mercado de trabalho. Isso também é uma forma de começar a atuar, né? De dar os primeiros passos aí na consultoria. Tem também aquela pessoa que estava no mercado de trabalho, parou um pouco, principalmente as mulheres, né? Parou um período da vida para ter os filhos, para dar uma atenção para os filhos, para abraçar aí a maternidade, e aí depois que as crianças já estão mais independentes, ela quer se recolocar no mercado de trabalho e ver a consultoria como uma oportunidade. Tenho várias alunas que estão aposentando de um serviço que elas trabalharam por muito tempo, né? Ou da sua carreira num emprego fixo, e estão buscando a consultoria como uma nova forma de atuação. Então, cada um começa na consultoria em um momento diferente da vida. E a consultoria, ela é uma forma de atuação que ela independe a sua idade, tá? Mesmo se você é muito novo, se você já está mais maduro ou mais madura, você pode atuar como consultor de alimentos. É um trabalho, né? Que é um serviço autônomo ou com empresa aberta, mas você é dono do seu negócio, então não tem idade para você, não tem limite, você não vai ser mandado embora porque você passou da idade, né? Ou você não vai deixar de ser contratado porque você não tem experiência nenhuma, né? É você que cria as suas próprias oportunidades com a consultoria. Então, é interessante, né? É todas as possibilidades que a consultoria nos dá, independente do momento da vida que a gente está vivendo. Então, todo mundo, independente do momento que você estava vivendo, parou para pensar nisso. O que é consultoria de alimentos, hein? Como que eu vou começar, né? Como que eu vou dar esse primeiro passo se eu nunca atuei? Ou se eu nunca atuei sozinho, né? Como que eu vou começar a atuar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Nas minhas redes sociais, que eu mais recebo nos e-mails. Maiara, eu quero atuar, tenho interesse na consultoria, comecei a te seguir, me deu uma vontade de estar como consultor. Como que eu começo? A faculdade, ela não nos ensina isso, infelizmente. A faculdade, ela nos prepara para quê? Para a gente preencher um currículo e ir para o mercado de trabalho, disputar a vaga com milhões de pessoas. E vagas que, se você for olhar bem, muitas vezes não vale nem um pouco a pena, né? Vagas que são salários ridículos. E você tem que trabalhar por você e por todo mundo, né? Eu vi esses dias uma vaga em algum grupo do WhatsApp que era para o nutricionista assumir uma unidade e ele ia atuar com o papel dele e ainda estava assim, na observação da vaga. Você vai atuar nas suas funções e estar disponível para ajudar em outras funções, se necessário. Eu já estava na vaga deixando isso claro. E o salário de R$ 1.200. Então, assim, né? Realmente não é o salário de um profissional que se capacitou, que estudou tantos anos, que muitas vezes tem especialização, tem tantos cursos e vai trabalhar por si, pelos outros ainda, né? E ganhar R$ 1.200. Realmente é algo que é vergonhoso da gente ver. São vagas, assim, inacreditáveis, né? Dá vergonha até de ver isso. O que a gente percebe é isso. A faculdade, ela não nos prepara para atuar com o nosso negócio, para empreender. Não nos dá esse direcionamento. Na faculdade se fala muito superficialmente sobre consultoria, mesmo no meu curso eu ouvi muito pouco sobre isso. A gente sabia da possibilidade. Mas a impressão que dá é que a faculdade não nos incentiva a isso. A faculdade não nos dá nenhum tipo de direcionamento para essa forma de atuação. Ou a gente vai para a indústria, ou vai para um laboratório, ou vai para a área clínica. E mesmo na área clínica, né? Os nutricionistas que desejam atuar no consultório, eles precisam ter essa noção de empreendedores, eles precisam entender disso. Mas a própria faculdade não prepara para essa questão. Porque ter um consultório é ter o seu próprio negócio também, né? Então, infelizmente, a gente não é preparado para isso. Por isso tem tanta insegurança. Por isso tem tanto receio. Por isso que a gente fica com essa dúvida aí. Como começar a atuar? O que eu tenho que fazer? São vários passos para isso, como eu já falei. E a gente vai tratar eles aos poucos aqui nas nossas quintas-feiras, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a consultoria de alimentos. O que eu tenho visto é que muitos consultores estão confundindo consultoria com responsabilidade técnica ou com gerência em serviços de alimentação. Como eu falei, o nosso curso presencial, só em 2018, capacitou mais de 900 consultores. Então, eu tive a oportunidade de ouvir várias histórias de vários profissionais que já atuam como consultores ou estão iniciando nessa carreira e têm dúvidas nesse sentido ainda. A consultoria é uma prestação de serviços. Ou seja, o consultor é um profissional capacitado na área de alimentos. Então, ele tem que ter uma formação na área de alimentos para atuar e ele vai prestar um serviço para um estabelecimento, tá? A consultoria é extremamente importante a gente saber. Ela tem começo, meio e fim. Consultoria tem fim. A gente não fica a vida inteira com o cliente. O que é um trabalho com tempo indeterminado é a responsabilidade técnica e a gerência. Você vai estar ali como RT, você pode ficar ali por anos. A consultoria é uma prestação de serviços pontual, de acordo com a necessidade do cliente. Então, minha prestação de serviço vai estar completamente relacionada àquilo que o meu cliente precisa e não àquilo que eu acho que o meu cliente precisa. Isso é uma questão muito importante. Por quê, Mayara? Porque eu vejo muitos consultores que têm um serviço determinado para fazer com o cliente, mas começam a assumir um monte de outras funções lá dentro. Aí, quando ele vê, ele está fazendo compra, ele está cuidando dos funcionários, está fazendo gestão de pessoas, ele está contratando, ele está... Se você foi contratado para todos esses serviços, ok, faça isso. Se você foi contratado por um serviço específico, que é muito comum, foque no seu serviço específico. E se o seu cliente quiser um novo serviço, é um novo serviço, é um novo contrato. O que eu vejo são consultores fazendo caridade, gente. Fazendo serviços que não estão em contrato. E quando vem, estão fazendo tudo dentro do serviço de alimentação, como se fosse um RT, corrigindo falhas que não são dele, se estressando com coisas que ele não precisava estar se estressando, porque ele não é o responsável técnico, ele não é o gerente, ele é um prestador de serviços e está ali para eu prestar um serviço específico. Vou dar um exemplo. Eu contratei, então, uma pessoa para pintar a minha casa. É um prestador de serviço, pintor. O que ele vai vir fazer aqui? Ele vai pintar a minha casa, ele não vai arrumar um encanamento, vai arrumar chuveiro, vai arrumar a parte elétrica, vai fazer outra coisa. Ele vai pintar a minha casa, tá? Então, assim, essa é uma prestação de serviço. Ele foi contratado para um trabalho específico. Então, ele precisa cumprir com aquilo e me entregar a minha casa pintada, linda, maravilhosa, do jeito que eu quero que ele faça. O consultor é a mesma coisa. Ele tem um foco quando ele é contratado, dependendo da necessidade desse cliente, e ele tem que atender essa expectativa, trazer esse resultado. Não dá para você ser um consultor e querer resolver todos os problemas como se fosse o dono, como se fosse o gerente. Nas próximas aulas, a gente vai falar com mais profundidade sobre isso, mas só para dar essa introdução, é importante você saber. Consultor é um prestador de serviços, a consultoria tem que ter começo, meio e fim, porque ela é contratada para resolver uma necessidade específica do cliente, e não há vínculo empregatício entre o consultor e o estabelecimento. Ele não é um funcionário. Ele é um prestador de serviços, assim que o serviço acabou, contrato encerrado, ele não tem mais vínculo nenhum, não tem ligação nenhuma mais com o estabelecimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a consultoria é uma prestação de serviços, o consultor vai lá, entende a necessidade do cliente, define então qual serviço será feito, e a partir daí ele atua em cima desse serviço que foi contratado, tá? Quando eu falo que a consultoria tem que ter começo, meio e fim, é justamente porque eu vejo consultores que estão a uma eternidade no estabelecimento do cliente e ainda falam para mim que não vê resultado. Maiara, eu estou lá há um ano, eu estou lá há cinco anos como consultora, fazendo acompanhamentos e não vejo mudança, o dono não me ouve, o dono não põe o piso certo, não pinta a parede, não faz aquilo. Isso quer dizer que você não entendeu o que é a consultoria e o dono do estabelecimento também não entendeu o que é a consultoria. A consultoria é uma solução pontual, tem que ter fim e tem que ter resultado. E quanto mais rápido o resultado que você trouxer, melhor, tá? Porque isso mostra que você é mais estratégico, que você é mais eficiente, que você tem uma visão melhor do problema e traz uma solução mais assertiva, mais rápida. O seu cliente, quando vê você tanto tempo no mesmo estabelecimento, fazendo o mesmo serviço, ele entende que você é um RT. Isso é muito comum. Donos de estabelecimento que contratam consultores achando que a consultoria é uma responsabilidade que quer. E quer que você resolve tudo. E olha que legal para ele, ele tem um funcionário que trabalha para ele, que ele não tem que pagar décimo terceiro, férias, vale transporte, vale alimentação, e ainda resolve todos os pepinos dele. Olha isso. Então, assim, para ele isso é ótimo, né? Mas para você isso é péssimo. Então, muito cuidado com isso. Entenda que a consultoria de alimentos, ela não é uma responsabilidade técnica, você não é um gerente, você tem uma função específica, uma função pontual no estabelecimento do seu cliente. Por isso, você precisa prestar atenção no que você está fazendo nos seus processos, para que você não assume, então, essas funções que não são suas, tá? Só que só para a gente começar entendendo o que é consultoria. Para quando você for lá no seu cliente oferecer o seu serviço, você saber exatamente explicar para ele o que é uma consultoria. Para que ele entenda realmente o seu papel dentro do estabelecimento, tá? Então, consultoria de alimentos é uma função de serviço com começo, meio e fim, que atende especificamente à necessidade do cliente. Aquela que ele te apresentou, que ele tem mais urgência para resolver, tá? Então, vamos continuar. Por que atuar como consultor de alimentos, né? Então, eu estou aqui pensando, como começar? Será que realmente vai valer a pena eu atuar como consultor? Será que é uma boa eu deixar o que eu estou fazendo para atuar como consultor? Ou eu parar de procurar vagas no mercado para atuar como consultor? Será que vale a pena eu fazer isso? Será que realmente é o caminho que eu devo seguir? Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O mercado de alimentação é o mercado com maior crescimento no nosso país, né? Um dos maiores, né? Em crescimento no nosso país. Foi um dos mercados que menos sofreu com a crise. E após aquele período mais difícil, já se recuperou e está com índice de crescimento muito bacana desde 2017, tá? Então, a gente está vendo o mercado de alimentação crescendo muito. Isso é o quê? Grandes oportunidades para o consultor de alimentos. Então, eu preciso entender o mercado. Por isso que a gente falou de tendências de mercado na semana passada, para que a gente entenda o mercado e veja todas as oportunidades, todas as possibilidades que ele nos oferece, tá? Por que atuar como consultor de alimentos? Porque eu crio as minhas próprias oportunidades como consultor. Quando eu tenho meu próprio negócio, quando eu mando na minha própria carreira, eu crio minhas próprias oportunidades. Eu entendendo o mercado, eu entendendo a visão que eu tenho que ter de mercado, eu consigo identificar essas oportunidades e ir em direção a elas para que eu possa ter mais serviços, mais clientes, com isso aumentar a minha renda, aumentar a minha autoridade, minha credibilidade, ser uma referência na minha cidade como consultor. Então, é um mercado em crescimento, é um mercado que gera muitas oportunidades, eu consigo identificar essas oportunidades. E a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, tá? A consultoria de alimentos também lhe oferece três oportunidades muito vantajosas. O que é isso, Maiara? Que liberdades são essas? Vamos ouvir falar. A primeira delas é a liberdade de tempo. Olha que interessante. Tem muitos profissionais que pensam na consultoria justamente para ter mais tempo, ter essa flexibilidade de horários. Quando você é consultor, você manda na sua agenda. Diferente de quando você é um funcionário de uma empresa, que você tem o horário para entrar, o horário para sair, você tem que ir lá bater seu cartão, você não pode chegar atrasado. Claro que como consultor também não vai chegar atrasado, mas você determina a sua agenda. A hora que você vai começar, a hora que você vai terminar, claro que quanto mais clientes você tem, mais apertadinha vai ficar a sua agenda, mas você consegue adequar ela de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisar ir no médico, precisar ir no banco, quer levar seus filhos na escola, precisa cuidar de alguém que você ama, precisa de tempo para estudar, você consegue adequar aí a sua agenda de acordo com os compromissos que você tem fora da consultoria. Então, você consegue ter essa liberdade, essa flexibilidade, que em outros trabalhos a gente não tem. Quando a gente tem horário fixo, a gente tem que cumprir aquela carga horária, se eu preciso ir no banco, no médico, se eu preciso levar um problema, tenho que pedir para o chefe, tenho que pegar a testada, toda aquela burocracia. Quando você é consultor, você manda nos seus horários, você manda na sua agenda. E isso é uma das vantagens que está atraindo muitos profissionais da área de alimentos para a consultoria. Além disso, você consegue administrar o seu tempo com a rotina do seu dia a dia. E o mais legal é que você consegue criar outras oportunidades, você poder ir para outras regiões, você poder explorar mais. Por quê? Porque você administra o seu tempo aí, tá? É uma liberdade vantajosa, mas eu também tenho que falar que era uma liberdade perigosa. Se eu não souber administrar bem esse tempo a meu favor, isso pode me atrapalhar. Como profissionais da área de alimentos, na verdade, como pessoas, para ser mais sincera. Como ser humano, a gente tem o hábito de deixar as coisas para depois. Então, assim, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu visito o cliente, amanhã eu vou lá abordar. E aí, quando você vê, passou uma semana, passou o mês, e você não foi abordar o cliente ainda. Então, muito cuidado com essa liberdade. Ela é muito vantajosa, mas se você não souber usar ela a seu favor, ter disciplina com os seus horários, você pode se perder com essa vantagem aí também, tá? Segunda liberdade é a liberdade de espaço, porque você vai estar cada dia num lugar, você não fica fixo naquele lugar todo dia. No mesmo lugar, nas mesmas pessoas, naquela mesma rotina, né? Tem muita gente que não se adapta à rotina, tem dificuldade de lidar com rotina, né? E isso faz a pessoa desmotivar, perder o rendimento dela, a produtividade, né? Então, quando a pessoa tem esse tipo de liberdade, liberdade de espaço, onde ela pode atender diferentes clientes, eu tive uma época em que eu viajava toda semana, dando treinamento para a Petrobras, no Brasil inteiro. Eu conseguia viajar, voltar e atender os meus outros clientes, por causa da minha flexibilidade horária, e por causa da minha liberdade aí de espaço. Eu podia estar em outras cidades, em outros estados, e atender os meus clientes da minha região ao mesmo tempo. Então, é uma liberdade muito bacana, que te dá aí oportunidade de explorar a sua região, explorar aí o seu estado, explorar o Brasil, porque você consegue se locomover, estar em diferentes lugares, aí dentro da sua agenda, tá? E a terceira liberdade é a liberdade financeira, né? Claro que quando eu tenho o meu negócio, ele vai ter momentos de altos, que eu vou estar ganhando muito, que eu não vou estar ganhando tanto, mas você consegue, sim, ter uma estabilidade com os seus serviços, com os seus clientes, e você consegue escalar a sua renda. Você que trabalha no emprego fixo, já deve ter pensado assim, nossa, trabalhei pra caramba esse mês, fiz, nossa, fiz muita coisa, aí eu olho o alerite no fim do mês, é o mesmo salário de 100. Você pode ter trabalhado muito, ter trabalhado pouco, o seu salário sempre vai ser o mesmo, porque você é pago pelas horas que você trabalha, e não pela quantidade de serviços que você tem. Com a consultoria, você recebe de acordo com o seu serviço, então quanto mais clientes você tem, mais serviços você tem, você consegue receber mais, escalar aí a sua renda. E dependendo do seu contrato, você consegue escalar muito a sua renda. Eu já tive contratos com grandes franquias, que os contratos eram maravilhosos, eram assim de arregalar os olhos. Por quê? Porque é um contrato maior, por um serviço maior, por um cuidado maior, operações diferentes. Então você consegue escalar muito a sua renda quando você fecha bons contratos, tá? Então isso te permite escalar muito o seu salário, você contribuir mais com a sua casa, você poder dar o melhor para os seus filhos, você poder viajar com a sua família numa oportunidade. Por quê? Porque você vai ter uma renda maior aí com a sua atuação, tá? Claro que quanto mais clientes você tiver, quanto mais serviços você tiver, sua renda vai escalar com certeza, tá? E por que atuar como consultor? É ter o seu próprio negócio. Tem muitos profissionais da área de alimentos que têm vontade de ter seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, poder trabalhar da maneira que ele acha interessante. Porque quando a gente trabalha em UAM, trabalha como gerente, ou como RT em estabelecimentos, muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo como a gente gostaria. A gente não consegue colocar as nossas ideias, a gente não consegue colocar a nossa visão, fazer os processos do jeito que a gente gostaria. E como consultor, você vai ter o seu negócio, você vai criar seus processos, suas ferramentas, sua metodologia, e você vai conseguir trabalhar dentro daquilo que você acredita, daquilo que você entende. Eu tive uma aluna que ela falou assim, Maiara, eu saí do emprego porque eles estavam me pedindo para fazer algo que eu não achava ético. Então, olha que situação. Eu também já passei por situações como essa, de ter que discutir, e até me desligar de empresas, por me pedirem para fazer algo que não era ético. Até como gerente de um estabelecimento que eu atuei, eu saí porque estavam me pedindo para fazer algo que não era ético. E aquilo que vai contra os nossos valores, nos deixa desmotivados. E se a gente se sente obrigado a fazer, a sensação é a pior do mundo. Então, assim, quando você tem o seu próprio negócio, você coloca os seus valores, a sua visão, a sua missão ali dentro, e você consegue caminhar nessa direção, com esse foco. Então, de vantagens aqui, porque atual, eu dei vários motivos aqui para vocês, e esses são os principais motivos que me fazem amar a consultoria, que me fazem ver que eu realmente escolhi a profissão certa, que eu estou no caminho certo, sou uma profissional realizada, sou uma profissional reconhecida, sou uma profissional valorizada pelo que eu faço, e faço com muito amor. E isso só aconteceu quando eu acordei para estar como consultora de alimentos, quando eu vi que o mercado não era para mim, que o mercado não estava me gerando todas essas vantagens, todos esses benefícios, e que eu poderia encontrar isso em outro lugar, de uma outra maneira. Isso não quer dizer que é tudo facinho na consultoria, vai ser outra história. Não, vai ter seus desafios, você vai ter suas dificuldades, mas isso não quer dizer que não vai funcionar, que não vai dar certo, que você não vai poder usufruir de tudo isso, tá? Todo novo começo gera desafios, gera insegurança, gera um receio, isso é normal para qualquer área que você for começar. Se você arrumar um emprego hoje, você vai sentir toda essa insegurança também. Então, por que não sentir essa insegurança no seu negócio, começando a sua carreira como consultor, assumir aí as rédeas da sua carreira, do seu negócio, e começar a atuar como consultor de alimentos, tá? Os desafios serão os mesmos, e você vai conseguir superar isso para o seu negócio, para a sua carreira, para o seu crescimento profissional, de uma maneira que você consiga escalar, e não depender de um dissídio do governo, ou que o seu chefe resolva ver você, resolva anotar o que você está fazendo para te dar um aumento. Então, isso realmente é muito sofrido, eu acho que nenhum profissional merece passar por isso, já passei por isso, de ver outras pessoas ganhando aumento, pessoas que nem mereciam, e eu que estava ralando ali, em três funções, na mesma empresa, não estava ganhando nada. Só ganhei o dissídio do governo porque tinha que me dar, porque eu acho que, se não, nem isso tinha me dado. Então, realmente, a gente se valorizar e buscar em novas oportunidades, né? E aí tem uma dúvida também, que é muito comum. Quem contrata os consultores de alimentos? Quem são os profissionais que contratam os consultores de alimentos? Quem são os estabelecimentos que contratam os consultores de alimentos? Todos. Todos os serviços de alimentação procuram profissionais capacitados que possam ajudá-los nas melhorias, no crescimento do seu negócio. Aquilo que eu falei no início, acho que eu estou vendo que os consultores estão com a cabeça muito fechada, né? Eu estou em vários grupos WhatsApp, gente. Então, eu vejo as conversas, eu vejo os assuntos. E o que eu percebo? Por isso que eu estou dizendo isso, que o consultor de alimentos, o profissional da área de alimentos, aliás, ele está muito focado em que a vigilância sanitária não passa no estabelecimento e, por isso, ela não cobra nada, por isso que o dono do estabelecimento não quer te contratar. A pessoa também está focada na questão de que mora em cidade pequena e, por isso, o dono do estabelecimento não vai pagar o valor da tabela para ela. A pessoa está preocupada que o estabelecimento não está cumprindo com as boas práticas, não está atendendo a legislação, não capacitação dos colaboradores, que o dono do estabelecimento não tem interesse em contatar um consultor de alimentos. E, gente, isso são as mentiras e as desculpas que a gente vai contando para a gente mesmo para a gente não começar a atuar. O que eu preciso entender? O consultor, ele é um profissional que atua para trazer a solução para o estabelecimento do cliente, para trazer um serviço que vai atender a sua necessidade, ou seja, trazer a solução que ele precisa e não a que eu acho que ele precisa. Eu já falei isso no começo e vou reforçar aqui porque o serviço de alimentação ele não funciona só baseado em boas práticas. O serviço de alimentação não funciona só tendo um manual, tendo um pop, tendo um colaborador entendendo tudo de boas práticas. Ele precisa vender, ele precisa crescer, ele precisa ter um bom cardápio, ter uma boa matéria-prima, ter bons produtos, bons funcionários, um bom atendimento, um bom marketing. Olha quanta coisa que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu vou no estabelecimento do meu cliente, eu preciso entender as necessidades que ele tem para eu oferecer serviços que ele precisa e que não necessariamente está ligado a boas práticas. E quando eu começo a ter essa visão da consultoria, esse leque de possibilidades que ela me traz, eu consigo trazer serviços que os meus clientes realmente estão precisando. Porque se eu chego no estabelecimento de um cliente que está quebrando, que a venda está ruim, tem muita reclamação dos clientes, atendimento dele não é bom, aí eu vou oferecer para ele manual de boas práticas, você acha que é isso que ele realmente está precisando? Então, assim, não é que eu não vou trabalhar com boas práticas, eu vou trabalhar em todos os meus clientes quando há possibilidade a essa abertura eu trabalho com boas práticas, porque a minha preocupação com a segurança dos alimentos está acima de qualquer coisa. Mas, nem sempre a minha porta de entrada no cliente vai ser um manual, vai ser um pop, vai ser uma implantação de boas práticas. A não ser que a vigilância passou, cobrou do meu cliente isso, ele vai te procurar especialmente para isso. Mas se eu for acordar um cliente que a vigilância não passou, a minha porta de entrada pode ser um outro serviço. Pode ser, por exemplo, uma redução de desperdício, padronização de processo, pode ser rotulagem, pode ser a ficha técnica, pode ser a definição de um novo cardápio, pode ser a capacitação da equipe em relação ao atendimento, em relação ao preparo das receitas, pode ser vendas, pode ser um controle de estoque mais eficiente, avaliação de fornecedores, e isso eu estou só jogando aqui alguns dos serviços que você pode oferecer para o seu cliente. E aí, quando ele te contratou, você trouxe a solução para esse problema, a chance de você conseguir oferecer novos serviços. Então, eu já estou dentro do cliente, eu falo para ele, é só, para a gente poder ter uma padronização das suas receitas melhor, é muito importante que o seu equipe seja capacitado em relação às boas práticas, é essencial que a gente tenha a RDC aqui dentro. A chance de ele me contratar para fazer esses outros serviços, é muito maior do que se eu já chegar com esse serviço que para ele, na cabeça dele, não faz muito sentido, porque ele não conhece esse tipo de informação. Se eu chego no meu cliente e ofereço um manual, será que ele sabe o que é manual? Vai fazer sentido para ele comprar isso se ele não sabe o que é? Mas não precisa de eu chegar para você e oferecer uma coisa que você não conhece, você vai ficar inseguro de comprar aquilo, porque você não tem, você nem sabe que benefício isso vai trazer para você. Então, assim, o nosso cliente tem a mesma cabeça, a mesma mentalidade, se ele não sabe o que é, para ele fechar um contrato em relação àquilo, é muito mais complicado. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa visão mais ampla da consultoria. Você pode ajudar um estabelecimento em todos os sentidos, né? Vai exigir de você estudar, conhecer o tipo de estabelecimento, as necessidades que ele tem? Vai, com certeza vai. Mas, gente, a gente precisa entender que um serviço de alimentação, ele funciona de várias maneiras, ele tem várias operações que precisam acontecer para que ele sobreviva, para que ele cresça, para que ele se destaque. Por exemplo, eu tive clientes que me contrataram para ajudar na inauguração, com contratação de funcionários, com definição de equipe, com definição de cardápio, definição de várias coisas, de cozinha. Agora, se não tem esse profissional que pode ajudar a estabelecimento com isso, né? Se você não está preparado para isso, novos serviços, com certeza as oportunidades serão bem mais reduzidas para você. Então, é o momento de você, como a gente falou nas tendências de mercado, começar a abrir seu leque de visão em relação à consultoria. Consultoria não é só implantação de boas práticas, consultoria não é só serviços que têm a ver com vigilância sanitária. Se a gente fosse depender de vigilância sanitária, para a gente sobreviver, para a gente trabalhar, a gente está perdido, né? Então, por que tem grandes empresas de consultoria que se destacam, grandes consultores atuando? Porque eles têm uma visão ampla do que é um serviço de alimentação. Eles não estão focados em vigilância sanitária. E outra coisa importante aqui é você saber que você tem que vender mais de um serviço para o mesmo cliente, né? Vamos supor, é a questão da cidade pequena. Eu vou focar em manual de boas práticas. Eu vou oferecer manual de boas práticas para todo mundo. Todo serviço de alimentação eu já fiz no manual de boas práticas. Aí, meu trabalho acabou? Porque eu já fiz manual para todo mundo, não tenho mais serviço para fazer. Não, você tem uma infinidade de outros serviços que você pode oferecer para esses estabelecimentos, para eles crescerem, para eles se multiplicarem, para eles terem referência no mercado. Então, o consultor precisa ter essa visão ampla, precisa conhecer o serviço de alimentação de uma maneira mais ampla. Se você for focar só em boas práticas, realmente a atuação vai ser bastante limitada, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante isso no decorrer do ano, não fiquem comigo nas quintas-feiras, mas é importante que você já comece a pensar a ver a consultoria com outros olhos. Tem muitas oportunidades de atuação. Vocês imaginam quantos serviços eu já fiz por conta desse leque de serviços que existem para o consultor de alimentos. Para você ter uma ideia, no início da minha carreira eu pude ir fazer uma auditoria numa indústria de embalagens de alimentos. eu estava com uma equipe de uma outra consultoria elas me deram muita força para aprender ali sobre isso foi muito bacana sou muito grata pela oportunidade de conhecer esse novo processo e ali o que eu pude ver? Uma outra possibilidade eu trabalho com a área de alimentos mas a indústria de embalagens de alimentos também precisa de um consultor por quê? Porque se eles não tivessem embalagens que realmente protegessem o alimento e não contaminassem o alimento eles iam manter os clientes agora se a embalagem fosse um fator de contaminação para o alimento eles iam perder grandes clientes que eles tinham então olha que interessante agora se a gente não tem essa visão aberta de uma consultoria a gente não vai permitir que as oportunidades venham até a gente então a gente precisa entender esse essa visão que a gente precisa começar a ter o consultor o profissional da área de alimentos está muito fechado em relação às boas práticas e isso precisa começar a mudar tá então só estou dando uma palinha aqui para você entender que quem contrata consultores de alimentos todos os serviços de alimentação que tem necessidade de áreas que tem os seus problemas que tem as suas dificuldades e precisa de um profissional capacitado para ajudá-los né nesse processo para ajudar a resolver esse problema muitas vezes o dono do estabelecimento não sabe fazer isso sozinho tive uma aluna que ela foi num cliente e ele falou assim para ela nossa eu nem sabia que tinha alguém que fazia esse tipo de serviço eu nem sabia que tinha um profissional que fazia isso então olha que interessante por que ele não sabia porque nenhum consultor foi lá no estabelecimento dele oferecer o serviço para ele e quantos estabelecimentos nunca receberam o consultor quantos estabelecimentos nunca ouviram falar que existe um profissional que faça isso eles acham que o consultor vai atuar só lá nas boas práticas e aí eles muitas vezes quebram muitas vezes vão à falência ou são atuados pela vigilância ou outras coisas estão tendo desperdício vivem no vermelho porque não tem um profissional para dar esse direcionamento para eles então a gente tem duas missões dentro do serviço de alimentação garantir alimentos seguros e garantir que estabelecimentos permaneçam abertos até porque se ele fechar uma oportunidade a menos para mim então tem que pensar nessa maneira eu preciso dele e ele precisa de mim então ele tem que estar aberto para ele poder me contratar então eu tenho que ajudar ele a se manter crescendo nesse mercado que é competitivo o mercado de alimentação é um mercado competitivo quem não tem diferencial acaba sendo mais um e acaba quebrando realmente perdendo clientes perdendo venda porque não inova porque não cresce porque não se destaca então a gente tem que ter essa visão ampla de um processo de consultoria das oportunidades que a consultoria nos traz e o que vale garantir um novo cliente não é o tipo de serviço de alimentação que te contrata mas sim o tipo de serviço que você oferece quais são os serviços que você tem que oferecer para um serviço de alimentação quais são as possibilidades de contratação com você se eu sou um estabelecimento que estou indo a falência como que você pode me ajudar né que direcionamento você vai me dar você vai falar para mim de manual de boas práticas será que realmente é isso que eu preciso nesse momento não que o manual não seja importante tá gente ele é muito importante mas ele não é o mais importante quando um estabelecimento está fechando quando o estabelecimento está no vermelho então não adianta eu chegar num cliente oferecer esse tipo de serviço se ele não está precisando de esse momento ele não tem nem dinheiro para te pagar por esse manual porque senão ele vai quebrar ele não consegue nem pagar o salário do funcionário vai pagar por um manual né então assim quais são os serviços você também consegue manter o cliente mais tempo com você quanto mais serviços você tiver para ir oferecendo para ele né então assim por exemplo uma faculdade particular ela tem o curso superior ela tem a pós-graduação ela tem a especialização ela tem o MBA para quê? para ela manter aquele aluno ali dentro ela tem os seminários que vão acontecendo durante o ano as palestras para quê? para manter você ali dentro o consultor pode fazer a mesma coisa se manter mais tempo num cliente de acordo com os serviços que ele vai oferecendo você vender mais vezes para o mesmo cliente é o mais bacana tá? e gente começar a atuar como consultor de alimentos envolve várias etapas não é só isso isso aqui é uma introdução que eu estou dando nesse assunto por ser o assunto que estão mais me pedindo para dar aula o assunto que estão mais me pedindo para falar né nesse começo de ano eu fiz algumas pesquisas né e o assunto que mais me pediram foi o como começar mas Yara eu quero começar a atuar eu tenho interesse em começar a atuar é uma área que eu acho legal é uma área que eu amo fazer é uma área que eu sei que eu posso crescer mas eu tenho muita dificuldade em começar eu não sei como dar esse primeiro passo eu não sei como lidar com a minha insegurança eu tenho medo de errar eu não sei o que eu vou fazer quando eu comecei a atuar gente também tive esses mesmos receios quando eu comecei a atuar eu não tinha ninguém para me ajudar eu não tinha nem Google direito que achava pesquisa sobre esse assunto para vocês terem ideia não tinha livro não tinha uma revista não tinha um site que falava desse assunto como vocês veem o Consulador de Alimentos tem vários artigos para vocês o YouTube o Instagram tem bastante conteúdo na minha época eu não tinha nada disso na minha época eu achava muito sobre consultoria de uma maneira geral mas consultoria de alimentos eu não achava nada e eu tinha vontade de trabalhar como consultora eu sabia dessa possibilidade sabia dessa oportunidade e eu estava lá travada e aí eu comecei a estudar muito sobre esse assunto errei bastante no meio do caminho mas eu aprendi algumas lições que eu quero muito compartilhar com vocês lições que vão ajudar você a evitar os erros que eu cometi e também não perder tempo estudando pesquisando tudo que eu pesquisei porque vocês já vão ter essas informações aí com vocês vamos aí voltar para a nossa tela gente como começar é realmente uma das maiores dificuldades que a gente tem é realmente uma das maiores dificuldades que trava muita gente pessoas que querem atuar e por não saber exatamente o que fazer nesse momento desiste várias colegas de trabalho falaram eu queria muito trabalhar com consultoria mas eu não sabia como fazer quando começar que passo dá e aí eu acabei desistindo achei uma vaga estou aqui desmotivada estou aqui chateada estou aqui sem razão nenhuma para estar nesse lugar ganhando pouco ganhando mixaria então assim realmente tem tem pessoas que estão suportando um trabalho que não gostam porque tem medo de começar porque tem não sabe como começar tem insegurança tem receio acha que não está preparado então realmente vamos acabar com esse dilema e vamos começar a atuar como consultoria de alimentos eu sei que se você está aqui você está aqui com esse objetivo é uma aula que fala sobre como começar é uma aula que está te dando esse direcionamento para dar esse primeiro passo e é realmente importante que você conheça esses passos para começar do jeito certo para começar olhando para a direção certa com o foco certo e cumprindo aí o seu papel como um consultor realizado valorizado e reconhecido na área de alimentação eu fico muito feliz pela presença de vocês agradeço muito a presença de vocês nas nossas aulas toda a quinta para ter sido uma aula diferente uma aula incrível a companhia de vocês é única então muito obrigada por todo o carinho e pela presença por dedicar um pouquinho aí do seu tempo aqui para mim para o consultor de alimentos gente um grande beijo muito sucesso para vocês me acompanhe nas redes sociais tá na área vale consultora de alimentos vocês me acham no facebook no youtube e no instagram tem conteúdo gratuito para vocês todos os dias toda semana tem vídeo no youtube todo dia tem notícias e atualizações da consultoria lá no facebook então fiquem de ouro nas redes sociais e visitem meu site também consultoradealimentos.com.br tem materiais gratuitos para vocês baixarem lá tá gente boa noite um grande beijo para vocês obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima quinta-feira tá bom